E galera, então me salve a todos, mais uma vez aí a Konami pegando a rapaziada aí de surpresa, mano, isso mesmo, mais uma vez aí, manutenção, e essa manutenção trouxe aí uma atualização na Play Store, surpresa, ninguém aguardava aí, ninguém esperava a atualização, né, tá tendo muita manutenção, o jogo tá com muitos problemas aí, Handicamp, enfim, tá mano, muitos e muitos problemas mesmo, quem já tá jogando há mais tempo sabe do que tamo falando, tá mano, vamos ver o que a Konami trouxe hoje aí, eu vou logo adiantando pra vocês que chegou um giro grátis da Internacionária de Milão aí, nas cartas épicas, comenta aí embaixo aí se você já conseguiu tirar um épico aí no girinho grátis, beleza mano, vamos lá, tem mais enrolação? Então beleza galera, ó, quando você abre o jogo e já se depara com várias mensagens já, e aqui ó, prende do administrador, e 40 mil GP aí pra geral aí, e tá resgatando aqui, tá, e as mensagens aqui, que a nossa queridíssima Konami está trazendo, tá galera? Tá aqui ó, novo arquivo de atualização 2.0.2, tá, o novo arquivo está disponível, vejo detalhes abaixo de correção, mano, várias correções que a Konami sempre traz, mas, mas aí na outra semana mais correção, na outra semana mais correção, tá? Então tá aqui, correção geral aplicada para mitigar ou eliminar os erros existentes abaixo, correção de problemas de afetar a estabilidade do software, deve ser alguma coisa relacionada talvez ao Handicamp, não sei, tá? Alguns jogadores não serão exibidos corretamente em qualidade gráfica, esse aqui eu não cheguei, não apareceu pra mim, não tô tendo dificuldade com isso Ao começar um jogo, uma conta que já excluiu o tutorial, a mensagem de tutorial concluído pode ser exibida ao acessar o menu de novo Jogadores que serão exibidos no time titular são duplicados, por engano, na tela de reserva e substituto, também não tive esses problemas aí não, se você teve algum desses problemas, comenta aí embaixo E o mais importante aqui, alterações na jogabilidade, a função de escolha automática no plano de jogo fica desativada em eventos que você usa times autênticos, tá? A Konami aqui, ela tá falando que corrigiu alguns BOzinhos aí nesse novo arquivo, mano, então quem já tá curtindo aí, quem já tá jogando, comenta se você tá vendo alguma diferença aí, rapaziada Comenta mesmo, tá? E aqui, mano, tem falando aqui informações sobre o Fugito 3, né? Um novo arquivo foi lançado, como eu já disse pra vocês aí, tá? Um novo arquivo aí sempre é lançado, né? Sempre, 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 sempre que é lançado E aqui na outra mensagem é a volta aí dos clubes parceiros numa próxima atualização aí, tá? Botafogo, Grêmio, que tem muito tempo que o Grêmio não vinha, tá? Grêmio, desde 19 eu acho que o Grêmio não tinha parceria mais Botafogo, Grêmio, São Paulo, Ceará, Bragantino e Fortaleza Esses aí são os clubes que voltarão aí numa próxima atualização, a V2.1.0 Ainda sem data marcada aí para essa atualização, mano, então em breve aí vai estar chegando Vai estar de volta, né? Esses seis clubes aí que a Konami, ela removeu Beleza, e aqui vamos dar nosso girinho grátis aí com vocês aí Dar nossa giradoves, que gira, 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 gira Quem sabe, né? Quem sabe não vem dessa vez aí Nesse girinho grátis aí, maravilhoso Quem sabe na bola parada Tem tempo que eu não tiro no girinho grátis, hein, meu parceiro? Tem tempo, hein? É, meu Esquece A telinha fica, aquela setinha fica verdinha, tá ligado? Fui tapeado Zambou, Anguizar Valeu, galera, então é isso aí, mano É um videozinho rápido mesmo, não foi muita coisa A Konami sempre está corrigindo Toda semana a Konami está corrigindo Toda semana tem manutenção adicional Teve uma domingo, agora teve outra Hoje, né? No caso de madrugada Daí na terça-feira, então, ó, olha o intervalo Baixíssimo, mano Baixíssimo de uma manutenção adicional pra outra Então quer dizer que ainda o jogo tem muitos E muitos bugs ainda Vamos passar muitas e muitas raivas ainda, mano Galera, não tem jeito Não tem jeito Você está vendo que o jogo Ele ainda não estava 100% preparado Esse é um dos motivos, mano Manutenção adicional direto Direto, direto, direto Então até esse jogo estabilizar Vamos passar muita, muita raiva mesmo, tá? E vai ter direto aí Essas manutençõezinhas aí Durante o game Hoje já tem manutenção aí na quarta-feira Amanhã De quarta pra quinta, né? Já tem a manutenção tradicional deles lá Toda quarta-feira Então pode esperar muito mais ainda Valeu? Mano, é isso aí Satisfação a todos Comenta aí embaixo se você aí Já está curtindo essa nova atualização Melhorou alguma coisa ou não Conseguiu tirar um épico aí Ou não também Comenta aí pra estar ajudando Satisfação a todos, ó Tamo junto, hein, galera Rumo a 60 mil E fui, rapaziada 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 E fui, rapaziada